O que é o nódulo? É muito difícil que o colega que faça uma punção biópsia consiga acertar direitinho e colher o material adequado para o exame. Mesma coisa com o nódulo de 4 milímetros, são nódulos pequenos. Como foi dito até agora que o câncer de tiroides tem uma evolução muito lenta, praticamente leva anos para se desenvolver, esse nódulo que a senhora apresenta pode ser acompanhado com ultração cada seis meses ou cada ano, e se por um acaso esse nódulo aumentarem, fazer uma punção biópsia com segurança. Então é isso, não se assustem com qualquer nódulo que aparece. A mensagem do Dr. Magrinha é essa. O seu médico provavelmente viu aquelas características que ele citou e deve ter julgado que o nódulo tem características benignas e que pode ser acompanhado. E a maioria dos nódulos são benignos. A gente viu aqui que a maioria das pessoas não vai ter absolutamente nada, provavelmente. Esse nódulo, mesmo que seja um tumor, que é o que o Dr. Magrinha está dizendo, a evolução é lenta, bastante lenta, mas nós só faríamos punção se esse nódulo pequeno tivesse alguma característica que sugerisse. É isso que ele está afirmando aqui. Ele não viu o ultrassom. Então, ele não pode dizer para a senhora, não faça análise. Ele precisaria ver esses outros detalhes que devem estar escritos no laudo e que devem ter levado o seu médico a fazer essa recomendação. Na verdade, a gente precisa saber os detalhes. Como a gente diz nos exames, a ultrassomografia é um tipo de exame que dá muitos detalhes hoje em dia. Então, não só uma ultrassomografia simples, mas uma ultrassomografia com dupla colorido, dá subsídios para o médico decidir sobre tudo isso. Então, depende muito do tamanho, das características dos nódulos para indicar ou não, anual ou semestral. Ou, se no caso das senhoras, se tiver algum sintoma importante, investigar com mais, vamos dizer, com uma periodicidade menor. Isso depende muito das características desse nódulo. Bom, a gente tem esses três tipos de nódulos tireoideanos. Os císticos, que o conteúdo é basicamente líquido. Os sólidos, que o conteúdo é sólido, como o nome indica. E os sólidos císticos, que nós chamamos de nódulos mistos, que tem um componente sólido e um componente cístico. Em relação a risco de câncer tireoideano, os nódulos mais suspeitos são sempre aqueles que tem um componente sólido mais predominante. Então, nessa escadinha, os nódulos císticos, muito raramente, a chance de malignidade é próximo de zero. Não é zero, mas é próximo de zero. E os mais suspeitos, que nós vamos ter mais tempo em analisar e investigar, são os sólidos. Os nódulos mistos também têm um risco um pouco menor de ser neoplasia maligna comparado com os sólidos, mas está em uma escala intermediária. Na verdade, a gente leva em consideração vários fatores para indicar uma investigação. Esse padrão de ser sólido ou sólido cístico, a gente leva em consideração e não puncionamos os nódulos císticos. A não ser que eles sejam muito grandes, causando algum desconforto para o paciente, para esvaziá-los e aliviar esses sintomas. Mas os mistos, que são esses que a senhora tem, e os sólidos, geralmente são investigados. Quando? Existe um consenso internacional que todo nódulo, a partir de um centímetro, sempre deve ser investigado. Isso é consenso. Se for em qualquer médico da área, ele vai pedir punção a partir dessa medida. Mas nódulos menores que um centímetro também são investigados em algumas condições muito específicas. A gente usa basicamente três dados para indicar ou não punção em nódulos menores. Acho que deve responder algumas perguntas que já foram feitas aqui anteriormente. Quando existem parentes próximos de primeiro grau com câncer tiroideano, que a gente sabe que o risco pode ser um pouco maior. Quando a pessoa, por algum motivo, foi exposta à radiação. Muitas mulheres com câncer de mama, a radiação é realizada também na cadeia de drenagem mamária interna. Às vezes a tiroide pode ficar exposta, sim, a um pouco dessa radiação. E a pessoa passa a ser uma pessoa de risco porque ela foi exposta à radiação. E pessoas que ultrassom, apesar de não ter um centímetro ainda no nódulo, têm achados que têm um risco maior potencial de malignidade. Que a circulação central predominante é uma delas. Presença de microcalcificação é também achado bastante importante. Então, na prática, o nódulo a partir de um centímetro, sólido cístico ou sólido, a gente sempre faz punção. Menor que um centímetro, sólido ou sólido cístico, só se tiver uma dessas três características. Parentesco, radiação e achados ultrassomográficos muito suspeitos. Bom, é evidente que quando essa achada aparece na ultrassom, assusta um pouquinho para quem é leigo. Essa alteração textural do parênquima tiroidano significa que pode estar ocorrendo um processo de tiroidite na glândula. Nem sempre. Agora, quanto a essa imagem posterior ao lobo da tiroide, pode realmente corresponder a uma paratiroide, como já foi mostrado no slide do doutor Kowalski. Ou então pode corresponder a um linfonodo que existe com grande frequência no pescoço e nas cadeias atrás da tiroide. É evidente que isso não é motivo para deixar alguém preocupado. Deve-se fazer uma pesquisa com as dosagens de cálcio, de PTH, para ver se esse hormônio, essas dosagens do cálcio, não possam estar relacionadas com algumas alterações da glândula paratiroide. Paratiroide, nesse caso daí. É aquilo que a gente tinha falado lá atrás. Não é qualquer nódulo, as pessoas não precisam ficar assustadas. Doença de paratiroide, que não foi o objetivo da apresentação aqui hoje, ela é relativamente infrequente. Mas quase todos os casos, quando tem doença na paratiroide, é uma doença benigna. É um adenoma, é um tumor benigno. Ele tem algumas consequências, mas não é, acho que isso estenderia muito o que a gente falou aqui hoje, mas é algo que pode ser tranquilamente investigado com os exames que o doutor Magrini sugeriu, né? E para ver se é a doença da paratiroide, e aí sim, eventualmente, se for, isso precisa de um tratamento cirúrgico. No adulto, assim, seja no adulto ou na criança, um nódulo de tireoide, na verdade, se for um câncer de tireoide, existe sim a possibilidade desse tumor crescer progressivamente até chegar ao ponto de invadir outros órgãos, como a traqueia, a laringe, até mesmo a pele, ou dar metástase para outras regiões do pescoço, mesmo pulmão e ossos. Talvez isso que seja considerado estourar, pelo que você está me falando. Então, exige sim a possibilidade. Lógico que isso é uma situação muito rara, são muito poucos casos de câncer de tireoide que chegam a esses estágios mais avançados de invasão de outros órgãos, ou mesmo de metástase à distância. É, e uma outra questão que se podia aproveitar, né? Os nódulos de tireoide, geralmente, a gente fala em pessoas adultas, etc. E quando uma criança ou um adolescente tem um nódulo de tireoide, esse nódulo tem mais risco de ser câncer, menos risco que no adulto? Acho que isso é uma pergunta que poderia ser interessante. Os nódulos de tireoide são muito mais comuns na idade adulta, a partir dos 30, 40 anos até os 60 anos. Nódulos de tireoide que surgem nas extremidades, ou seja, em crianças, em pacientes muito jovens, ou em pacientes muito idosos, eles têm um risco maior de ser câncer, então eles devem ser investigados de uma forma até mais agressiva do que nos adultos aí de 30, 60 anos. Então, nódulos de tireoide em idosos acima de 60, 70 anos, ou em crianças ou em adolescentes abaixo de 20 anos, o risco de ser câncer é maior, consequentemente a investigação deve ser até mais agressiva. De fato, as pacientes que têm tumores de mama, e a senhora me parece ser uma paciente de fato que merece uma atenção especial por ter tido mama e leucemia, ou seja, alguma coisa na parte molecular e genética existe de alteração para que a gente fique atento para eventuais ou outros tumores. E aí eu entendo a preocupação da senhora, obviamente, de já ter vivenciado essa experiência duas vezes, e obviamente não querer viver a terceira, enfim. A punção que a gente tem de ferramenta atualmente, antes da cirurgia, é o que existe de melhor para o diagnóstico de uma eventual doença maligna da tireoide. Ela tem um percentual de erro muito, muito baixo, desde que feita por um radiologista e por um patologista experiente. Esse nódulo em si, ele não vira tumor. Na verdade, se a gente tem uma punção benigna de um serviço experiente, a gente pode eventualmente lançar a mão de só acompanhar, e eventualmente, se esse nódulo vier a crescer, a gente repulsionar justamente pela dúvida daquela primeira análise ter sido errada. Então, o segmento é importante por conta disso. A gente não pode, na verdade, desconfiar, óbvio, se a gente fez uma punção, um serviço que a gente confia, a gente pode lançar a mão só apenas no segmento, apenas no segmento. No segmento, a lesão cresceu, opa, vamos repulsionar, e vamos tentar entender se tem alguma coisa errada, se aquele meu primeiro diagnóstico estava errado. Dá para tomar o hormônio da tireoide tranquilo? Assim, na verdade, a ingestão do hormônio da tireoide, que é a segunda pergunta que a senhora fez, eu, na verdade, me esqueci de responder, ele, na verdade, não interfere na questão do tamanho do nódulo. Tem alguns pacientes até que chegam no consultório alegando que foram orientados a ingerir hormônio para diminuir o tamanho dos nódulos. Isso não tem nenhum respaldo na literatura média, ou seja, um trabalho que embase a gente a fazer esse tipo de situação. Então, na verdade, a senhora tomar o hormônio não vai interferir no crescimento ou diminuição do nódulo. Não, 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 absolutamente. Esse hormônio a senhora precisa tomar, porque o hormônio da tireoide, ele influencia em todo o metabolismo do corpo. Então, desde concentração, força de cabelo, força de unha, menstruação, hábito intestinal, peso, enfim, tudo isso é influenciado pelo metabolismo tireoideano. Então, é fundamental que a senhora tome isso de forma regular. A senhora tome isso de forma regular. A senhora tome isso de forma regular. A senhora tome isso de forma regular.